Que bizarro, mano. Isso definitivamente não é normal. Olha, tem mais aqui. Ali, ó. Alguém aqui já viu isso antes? Será que não tem relação com aquele grupo que tá louco pra quebrar a gente no cacete, não? São muitos, como a gente nunca enfrentou antes. Precisaremos cuidar um dos outros lá fora. Se te cercarem, dificilmente você vai sair vindo. Não baixem a guarda, nem por um segundo. Não baixem a guarda, nem por um segundo. Ana, sai daí? Ana, sai daí?